Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Olha só gente, consegui arrastar uma pessoa hoje pra estar jogando King Legacy aqui comigo. E mano, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a força aqui do canal do pessoal, vai lá. Pera, eu acho que eu falei meio errado isso daí. Mas vamos mostrar a nossa força aqui do canal. O negócio é o seguinte, eu vou deixar o canal da Laura marcado aqui na descrição. E vocês vão lá agora, nesse exato momento, no canal dela e falam assim. Laura, volta a postar vídeo, senão a gente vai na sua casa roubar seu pão. Pode comentar assim que ela vai ficar triste. Mas ó, o negócio é o seguinte, mano, bora deixar muito like. E Lauritia, Lauritia, sumidita? Não, não estou sumidita. Estou muito aparecida, muito ocupadita, muito bonita, muito guapa. Olha, eu vou falar aqui a verdade. A Laura, ela tá na reta final de um processo que demora anos pra terminar, chamado faculdade. Se você ainda não fez, você vai fazer. Enfim, você vai saber o quão difícil é. Ela tá, mano, no último ano, terminando os últimos detalhes. E aí tem uma data pra acabar tudo isso. Se eu não me engano, essa data é entre dia 20... Ou é dia 25 ou é dia 28? Tô errado? Uhum. É, mas é pertinho dessa data, não é? É. E eu não falei o dia proposital, que é pra, tipo assim, não colocar uma expectativa muito grande. Mas depois desse dia, gente, diz a Laura que vai ter vídeo todo dia. Não sei se é verdade. Verdadeira, verdadeira, verdade. Agora, se vai começar antes, depende de vocês aqui de falar nos ouvidos dela. Mas ó, gente, falei Laura, você vai entrar hoje aqui, eu não quero saber. Você vai ficar aqui comigo, pronto e acabou. E é essa a história. Bom, mas agora, rapaziada, eu estou aqui, né? No último episódio eu comprei o meu haki da visão, porque a Laura não sabe. Mas, amor, eu estou tentando ser pró-player agora no King Legacy. Já zerei o Blocks Fruit, né? Mas outro pra conta, outro pra conta. Zerou mesmo? Ah, faltam algumas pequenas coisinhas e eu vou trazer finalizando essas coisas, né? Porque o pessoal me cobre bastante. Mas agora, nesse exato momento, eu estou indo atrás de você, senhoria. Ih, você não vai me achar. Vou. Eu sou pró-player nesse jogo, amorzinho. Você é pró-player? Nossa, mas eu vou te encher de porrada, eu vou chegar matando. Pode chegar, pode chegar. O que leva que você é? É... eu... eu não vou falar. Não vai falar? Ah, mas você vai! Não, não vou! Ah, mas fale! Não, não vou falar. Ah, você... Melhor a gente falar. Ele ficou com vergonha alheia dele mesmo, galera. Ah, mas você também está participando disso. Eu não. Tá, e aí? Você vai falar ou não? Não. Mas você está menos ou mais que 100? Gente, se eu não me engano, eu acho que ela está no, tipo, no level 20, 30. Eu não vou falar. Se ela não falar, depois eu entro na conta dela e conto pra vocês. Eu estou level 14. Bom, mas ó... Será que eu vou encontrar a Laurinha? Deixa eu ver. Ouviu? Ouvi, level 14. Estou chegando aqui na ilha. Será que eu vou encontrar? Eu acho que ela se escondeu. É, eu não sei onde ela está. Pera, deixa eu ver pra cá. Deixa eu ver se ela está atrás dessas casas. Aham... Não está aqui atrás. Eu não escondi, não. Ah, eu sei. Eu só estava vendo se você ia realmente se esconder, porque eu estou com o hack da visão. Eu estou te vendo de longe. Oi, olha eu voando. Oi. Ih, toma. É? Olha eu peidando. Caraca. Entra no meu peido. Tu mata os bichos, toca o... Não, tá? Eu não quero entrar no seu peido. Eu não quero entrar no seu peido. Por favor. Por favor. Me liberta. Me liberta. Olha eu matando os outros peidando. Você está vendo? Eu sei. A partir do momento que eles sentem o cheiro, eles morrem. Eu não quero sentir o seu peido. Sai com o seu peido daqui. Eu tenho outras habilidades. Vem cá ver. Não, é de peido. Ó, é. Mas não... Ó, eu vou peidando. Onde você está? O que é isso aqui? Tem um bicho aqui. I am snake. Bom, estou indo aí. Estou indo aí. Aqui, ó. Eu vou peidando. Está vendo? Caraca, que incrível. Eu... Eu solto uma mão... Aqui, ó. Eu dou um tiro de peido, ó. Aham. Você pode ver. Olha que engraçado. Dá um zoomzinho na minha mão. Tá. É dois tapuers. Não, é tipo aquelas almofadas de pum, sabe? Ah, é de pum mesmo? Eu acho que é. Acho que é. Me falaram que é. Tem esse aqui, ó. Que é o arroto. Aham. Caraca, é literalmente arroto. Aham. E tem aqui a minha espada que canaliza o meu peido e corta os outros, ó. E esse aqui, meu? É um soco peidante no chão. Bom, mas amorzinho, hoje, você tá com a Shadow, né? Meu peido é roxo. Que fruta que você tá? Solta as habilidades aí pra eu ver, vai. Não, isso daí é o estilo de luta. Isso é a Shadow ou é... É, Shadow. Nossa, parece... É que eu só tenho essa. Ah, é que você teria que upar, né? Você tá bem, bem fraquita. Ai, morri. Lógico que você veio matar o boss level 30. E você é que level? Eu, 800 e tarará. Caraca. Essa briga não é pra mim, não. 884. Ai, você falou que você ia me arrebentar na porrada. Eu tô aqui. Ué, amor, mas eu achei que você era level 10. Ah, acho que eu era level 10. Bom, deixa eu vir aqui falar com a moça. Deixa eu ver quais frutas estão na loja. Ó, a Bahia, a Burra, a Buda. Amor, a sua fruta, ela parece mais com um círculo? Deixa eu ver aqui a outra imagem. Ou ela é um carinha com um joinha? Amor, é a Shadow. O nome dos ataques é Shadow. Ah, então é a Shadow mesmo. É um carinha. Olha, mas tem algumas frutas legais aqui. Tem a Leopardo, a Uma. Pô, eu não tenho grana. Perdão, eu só tenho 12K. Eu tenho 879 mil. Não, mas guarda pra você. Você já viu que legal como é que é o desenho das frutas? Vem aqui. Eu já vi, é ultra realístico. Então, aqui dentro mostra as que estão na loja, ó. Aí tu pode vir aqui e aqui em cima também olhar. Eu não sei se são exatamente as que estão na loja, mas ó, tem muito aqui pra poder ver. Massa, né? Massa. Amor, por que que tem um pirulito no nariz dela? É porque ela tá comendo. Ó, eu tenho 5 gemas, amor. Eu vou girar e eu vou ver se eu consigo pegar alguma fruta rara, alguma coisa. Se você quiser, eu posso te dar pra você. Ó, veio uma rara. Olha, amor. Essa daqui é legal. Eu tô aqui, vida. Você quer ela? Quero. Tá. É um froquinho de neve. Come ela. Ai, que fofo. It. Comi. Usa um ataque. Essa era que eu tava antes, sabia? Let it go. Ela eu acho muito boa pra eu passar e soprano nos outros, pra você ver. O bom que você pode ser soprano. E ela é loguia também, tá? Ó, olha como mata rapidão. Caraca. É muito da hora. Mas eu tenho que pegar missão aqui? Tenho, ó. Ah, por isso que eu não subo de level. Você tem que pegar missão, quer ver? Aonde? Esses carinha aqui tão muito fraco pra mim. Aqui, ó. Você tem que pegar aqui, ó. Que level que você tá, exatamente? 14. Ó, acho que... Eu acho que é o dos presidiários. É, você pega a missão aqui, ó. Com cabelo ruivo. Cabelo ruivo. Accept. Peguei. Cara, que joguinho legal. Aí eu vou aqui, ruspo. Ó, o que eu te recomendo a fazer, como você tá com loguia, pega seu estilo de luta. Ó, faz assim. Pega o estilo de luta e bate em cada uma vez e vai juntando eles no meio. Isso. Agora vai lá, bate no outro. Vai lá, bate no outro. E agora... Agora usa a sua fruta. Aí, ó. Mais fácil. Ah, essa bichão. Ó, já tô quase level 15, hein? É, aí sim. Mas, ó, eu vou aproveitar e eu vou ver se vem mais alguma fruta. Eu quero ver se vem alguma coisa rara até pra mim. Dei uma comum. O que que é essa fruta? Não sei o que que é. Jogarei ela, mas ela é assustadora até. Depois eu vou te mostrar. Peguei level 15, hein? Ó, tá chegando em mim. Tô com medo. Ah, você tá sendo irônico. Veio outra rara. Olha, veio a... A Gomo Gomo. Gomo Gomo Nami? É, veio a... A Rumble. Nossa, eu tô com duas Rumble aqui. Cara, eu acho que eu nunca vou ter sorte pra pegar uma Legendary. Outra rara. Para. Para com isso. Olha, essa daqui eu não sei qual que é. Pera, tem ela aqui em cima. Será que mostra se eu clicar qual que é? Nossa, eu esqueci de pegar a missão. Não, não mostra qual que é. Aqui é bem parecido com o outro jogo, né amor? É, é bem parecido. Cara, será que essa daqui é a... É a Guess também? Olha, amor. Olha, eu vou 16, hein? É. Segundo as minhas pesquisas, essa é a Gazo Gazo no Mi. Que é a Guess. É a mesma que a minha. Essa que eu te dei, ela ainda é mais rara que a minha. E aí... A Rumble. É. E aí depois dela, tem as... As Legendary. Que daí é a Dragon e a Spirit. E a Dog também é Legendary. Caramba, é Dog, Spirit e... A coisa. A Rumble, ela é mais barata ainda. Se desse pra guardar... Mas eu acho que não dá pra guardar as frutas. Eu também não sei. Isso aí eu vou ficar te devendo. Olha aqui, amor, as frutas. Level 17. Olha aqui, ó. Olha essa. Nossa, que louco. Caraca. Eu comeria essa daqui, ó. Essa daí é a pior. Ah. Essa daqui que eu tô segurando é igual a minha. Não quer nem largar de mim, ó. Larguei. É a Guess. É bonitona também. Ah, mas ela não vai ser muito boa pra tu upar, não. Nenhuma delas eu acho que vai ser boa. Acho que a melhor mesmo é que você tá. A da Frozen, né? É. Porque ela consegue, tipo, ter mais ataques em área, sabe? Dando em área. Uhum. E aí, se tá fazendo essa tática aí, é muito boa pra você. Mas olha, amor. Se rolar, se você voltar, eu tô pensando em até te dar um presente plus. Mas aí, né, eu vou pensar no seu caso. Com carinho. Com carinho. Vou ver como é que você tá se comportando. Eu ainda queria pegar essa... Amor, eu não tenho nem o Sky Jump. Será que... Onde será que compra o Sky Jump? Eu vou pesquisar agora. Vou comprar o Sky Jump. Ah. Escolhe em Down. Isso aqui é o Sky Jump? Não, né? É. Só dou um. É quando a gente pula mais vezes. Ah, sim. Jump é uma habilidade que permite realizar vários saltos. Todos os jogadores começam com essa habilidade. E pode ser melhorada aumentando o status no corpo a corpo. Ah, tá. Eu tenho que aumentar os meus status. Por isso que eu não tô conseguindo pular mais. Então não é nada comprado. Não. Sabe por quê? Sabe quanto que é o meu status de fruta? Ahn. 2.160. Caraca. Ué, eu não fiz nada disso. Deixa eu ver. Menu. Status. Eu tenho 24. Eu tô com 5 de defesa. Coloca na fruta. Tudo? Aham. Pra você poder dar mais dano. Ok. Coloquei. Colocou tudinho? Aham. Eu até ia tentar te ajudar, mas eu acho que eu mato o bicho. Ah, não. Eu acho que eu consigo te ajudar. Não, mas não precisa. Vai, derrota aí. Vamos ver. Parece que você tá matando mais rápido agora. Mesma coisa, parece. Ah, não, 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 não. Usando merda. Mas, tipo assim, em questão de boniteza, essa fruta não é tão estrogosa. Eu só tô usando ela porque ela voa, como eu voo, engraçado. Né? E eu solto pum. E você gosta de soltar puns, né, amor? Ah, pera. Isso foi uma indireta? Não. Morre. Só pra fazer o que você... Não, amor. Tá vendo, gente? Eu dou uma fruta pra ela e ela fala que eu gosto de soltar puns. Mas eu menti. Mentiu. Você não gosta de soltar puns? Ah, é meio desconfortante, né? Eu gosto. Então você é estranha. Todo mundo gosta de soltar puns. Só quando tá apertado? Então. Ah, mas você, tipo assim, gosta... Ai, vontade de soltar um pun agora porque eu tô com vontade de soltar um pun. Ah, não. Aí não. Ah, então é diferente, ué. Ó, level 20, hein? Caramba. Mas não quero ser, tipo assim, desumilde, mas mais 864 você me alcança. Sim, tô chegando. Não, pra você ter noção, amor, eu tô em Skype, acredita? Acredito. Acredito em tudo que você fala. É? Uhum. É, o Enel usa a Pica-Pica no Mi. O que é isso, João Paulo? A Light. Viu como você acreditou? O Enel, ele usa a Gomu Gomu. E eu vou levar o 21 daqui a pouco. Ha, 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 ha. Nossa, é engraçado que como aqui, tipo, o UPA demora muito pra UPA. Por quê? Olha, eu não sei. Olha, eu não sei. Parece que as missões aqui do começo são bem, tipo, bem, bem fracas de XP. Focôs? É, porque as minhas, basicamente eu derroto, eu completo ela uma vez e eu já ganho um level pra, tipo, eu já ganho um level. Não, mas eu também. Eu tô terminando uma missão e eu ganho um level. Ó, tá ganhando um level? Ó, logo, logo, logo você já vai vir aqui. Você tá level 20? Vem pra cá, amor. 21 agora. Aqui, ó, derrota aí já o Parcerovski. Vai lá. Ele é boss, ele machuca. Corre, amor. Você pode usar o Coisa enquanto tu anda. Aí, pronto. Ganhou quantos levels? Ganhei um. Ah, achei que ia ganhar mais, ganhei um porcaria nenhuma. Mas agora eu tô upando aqui meus status. Agora, agora eu posso... Ah, eu posso fazer ele de novo, né? O quê? O boss. Pode, pode fazer quantas vezes você quiser. O boss aqui é rapidão. Aí, tu vê, tipo assim, tu pode upar fruta, tu pode upar coisa. Eu no começo agora recomendo você upar fruta. Até porque se tá de Logia, não vai fazer tanta diferença. Eu acho, né? E morreu. Ele me matou, esse filho da Lange. Aqui, ó, ele, ó. Pera. Desvia, 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 desvia. Aí, boa, garotita, boa. Mas, ó, gente, chamei, dei uma fruta boa, ensinei. Ela gostou do jogo, diz ela, né? Vamos ver. Eu já tinha gostado antes. É porque eu acho que o pessoal do meu canal não tinha gostado tanto. Eu, pra dizer bem a verdade, eu acho que tu nem chegou a postar. Postei. Claro que eu postei. Será? Postei, claro. Ah, deixa eu ver. Ai, ele vai ver a cor ao vivo. Ah, eu vi ver a cores. O pessoal, o pessoal tinha gostado, sim. Você que só trouxe um e não trouxe mais. Ai, galera, perdão. É, eu vou trazer, tá? Olha, só pra você ter uma base, o vídeo tem 2.300 likes. Ai, perdão, gente. Bom, família, mas é isso. Esse foi mais um vídeo. Vamos esperar. Se a Laurinha não voltar agora, ela vai voltar de qualquer jeito. Até lá, o pai já tá blindão, monstro no King Legacy. Pra carregar a Laurinha pra onde ela quiser. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.